Pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de duas coisas. A primeira, de como é importante trabalhar a sua mente para que vocês tenham força, capacidade para chegar onde querem. E segundo, aliando isso a ter um propósito, um motivo, alguma coisa que nós sabemos que precisamos fazer. E um exemplo disso, real, é o Viktor Frankl. Quem não conhece ainda, ele foi um psiquiatra que foi mandado para o campo de concentração. Depois ele saiu de lá e é o fundador da logoterapia. Ele sobreviveu, mesmo com a mulher que foi enviada para o campo de concentração grávida e a sua família. E a mulher morreu por motivos psicológicos, acabou sucumbindo. E ele percebeu dentro do campo de concentração que algumas pessoas iam ficando mais fracas e sucumbiam com o tempo. Enquanto outras conseguiam resistir. Ele ficou intrigado com isso, porque algumas pessoas resistiam e outras não. Então, ele é um grande exemplo disso. Hoje em dia ele é palestrante, já veio até inclusive ao Brasil, em Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasília. E viaja o mundo inteiro, viajou o mundo inteiro proferindo essas palestras. Eu vou trazer para vocês alguns comentários, algumas frases sobre ele. E no final, um pequeno trecho de um vídeo com uma entrevista. Para vocês perceberem a importância de se ter um propósito. O que é que motiva? O que é esse motivo que você, sabendo que tem alguma coisa para fazer no final, aquilo é mais importante que tudo. Aquilo é que mantém você vivo. Porque aquilo é maior do que você. Então, aqui ele fala, olha só pessoal. Quanto mais, só um minutinho aqui. Quanto mais procurarem o sucesso, não procurem o sucesso. Quanto mais procurarem o sucesso e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, assim como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele acontece. E só tem lugar como efeito de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa. Depois ele ainda diz, Quero que vocês escutem o que sua consciência diz que devem fazer. E coloquem-no em prática da melhor maneira possível. E então verão que a longo prazo, o sucesso é que vai persegui-los. Precisamente porque esqueceram-se dele. Ou seja, não é pra gente pensar no sucesso, e sim em fazer o nosso propósito. Porque aí o sucesso persegue a gente. E finalmente, nós que vivemos nos campos de concentração, podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos, confortando a outros, dando o seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram prova que tudo pode ser tirado do homem. Menos uma coisa. A última das liberdades humanas. Escolher sua atitude em qualquer circunstância. E aqui, duas frases que eu achei muito interessantes. A primeira. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Você tendo um propósito, até mesmo um campo de concentração, onde todas as necessidades humanas, e saber da morte de outros parentes, estão ali presentes, mesmo assim, o porquê é maior do que tudo isso. E ele vem se levando até o fim. E a segunda frase. Quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Trabalhando a nossa mente, descobrindo os nossos propósitos. Quando se tem o propósito, se tem automotivação. E aqui, um trechinho do vídeo fantástico que eu achei, para vocês ouvirem um pouco do próprio Viktor Frankl, para vocês. para se decidir pra ser decisivos. DessİF. Estávamos a ir para ficar lheures. E eu estou gelando com o que não é? in spite of conditions that only seem to fully determine my behavior. I wish to act freely as a responsible being which is a human being I wish to act in accord with heredity and environment using, owing what I become to them but also it need to be in spite of the worst conditions this is exactly what you could watch and witness under severe extreme conditions of strength of stress or tragic conditions, just think of people living for several years under worst conditions for prisoners of war camps there is a whole body of psychiatric literature about that, or for that matter in concentration camps and this is what should be acknowledged people are free and if you watch or study the lives of such people in just a detached down to earth empirically, strictly empirically scientific way and fashion in another way than you presented it and you commented in another way then people get the picture the impression of a human being as something not someone something that is fully determined whereas they don't recognize and acknowledge the freedom and the responsibility the responsibility for themselves the responsibility for making something or someone out of himself So your basic philosophy is that life has meaning under all conditions but how easy is it when there is a sense of hopelessness a sense of despair to recognize this meaning Let me present you confront you with a somewhat strange definition of despair as I'm used to proclaim is that despair can be explained in terms of a mathematical equation D capital D equals S minus M What does it mean? This despair is suffering without meaning as long as an individual cannot find cannot see any meaning in his or her despair he or she will certainly be prone to in its suffering that I wanted to say no meaning in the suffering he or she will certainly be prone to despair and under certain conditions to suicide people this is what we call neurolinguística in the coaching de ressignificação he he said he said he said when you don't find a meaning for your suffering you will suffer from depression or to suicide or Ou seja, quando você encontra um propósito, seja em qualquer situação da sua vida, ou seja nas suas dificuldades, no seu sofrimento. Procure o que você aprende com isso, reflita qual é o significado, crie novas crenças em relação a esse sofrimento. E aí sim, isso é saber sofrer, isso é ressignificar as nossas situações de vida. E ele está dizendo exatamente que nós temos essa liberdade. Ok? O que? O que eu posso fazer com isso? Mas se as pessoas, como muitos segmentos da sociedade e população, não conseguem encontrar nenhum significado em suas vidas, não conseguem ver nada significado, eles, mais ou menos, têm algo que viver por. O que é a resposta da questão, por que isso aconteceu para mim? O que é a resposta da questão, por que isso aconteceu para mim? A resposta da questão é nada que um psiquiatra ou outro tipo de cientista pode ver com. Mas eu não gostaria de compartilhar a opinião de José Jean-Paul Sartre, que disse que nós precisamos de aceitar e de escolher, coragem e heroicamente, o absoluto significado das nossas vidas. Mas eu acho que o que nós temos que aceitar é a incapacidade do nosso humano, a incapacidade de reconhecer o ultimo significado em intelectual ou apenas racional termos. Isso é a única coisa que nós temos que aceitar. Mas ainda, nós podemos acreditar em um significado ultimo, mas para levar alguém, dizer um paciente, para ir para o caminho, para ele fazer uma confiança, para a fé, é, claro, o que o negócio é o que 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 é. Pessoal, como ele está falando, não seja tratado como uma coisa. As pessoas têm a liberdade de serem e se sentirem seres humanos, de serem tratadas e viverem como seres humanos, únicos que são. Foi assim que ele fez lá no campo de concentração para continuar vivo. E ao contrário do que ele está falando, não aceitem que tenham essa incapacidade, porque na verdade vocês têm a capacidade. de descobrir o que é essa coisa maior que deixam vocês vivos. E como ele disse no começo do vídeo, o que faz a diferença é a decisão. Então decidam usar a capacidade de vocês para saber o que é maior do que tudo e que é capaz de ser tão forte assim, de causar o sucesso, aliás, que o sucesso persiga vocês. Então procurem por isso, decidam usar essa capacidade. É o que eu deixo aí, a mensagem que eu deixo para vocês. E querendo falar sobre coach, falar mais sobre isso, podem me adicionar no Skype. Um grande abraço, até a próxima.